Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de refazendo a série de Condensan Então conseguimos atravessar essa caverna aqui, acho que a gente conseguiu um poder a mais ai Deixa eu ver, a gente tinha conseguido, a gente conseguiu o poder de revelar do Ivan E a Mestre Rama, ela tem algum parentesco com ele, mas em vez de a gente falar não, vou ficar me segurando aqui só para fazer graminha Vamos salvar lá o cara com cabelo de cuia, que quando a gente passou pela primeira vez lá no cânion Ele não estava lá e depois resolveu entrar em baixo de uma pedra E agora vamos ver essa região, cadê o mapa Bem, ele faz a volta aqui e vai para cima Uau que bosta, tem muita área aqui para a gente cobrir Eu não lembro nem para onde ele estava indo O poder dele está selado pelos Spritz Aí quando a gente libera o Spritz os poderes dele voltam Aí quando a gente libera o Spritz os poderes dele voltam Um Pr наверное quem não vem Não tem nem todos os poderes delearten Eu vou pegar um chârê O Champion Agora eu vou pegar um momento Muito obrigado Bem, olhe para o centro Vai usar essa região Vamos abrir uma ponte Muito obrigado Uma cidade de Calai, Calai, Calou, Calai, a ponte para o norte foi destruída pela lava, felizmente foi construída desde então Venha bem vindo, dê uma olhada, espada de 4.000, machado de 5.000, opa, espadão, ah vai pra merda velho Eu acho que era um Dragon Quest que se você tivesse com a bolsa toda cheia, eles, como eu falo, o cara ele reorganizava a sua bolsa Colocava os itens extras no, colocava os itens extras no, na sua bolsa principal E ai o item que a pessoa quer, ele deixava só os itens equipados, era prático Ele deve aumentar um pouco, nossa, você viu, nosso machado vulcânico, ele dá um ataque no fogo Eu nem lembro no dia que a gente usa esse, eu nem lembro no dia que a gente usa esse, esses bilhetes Nós soldados protegeram a paz do Calai com nossas vidas O povo diz que o Lord Hammit foi ao norte de volta, depois da opção de montanhas leves Ninguém sabe o que aconteceu com ele, eu só cravando... É então, a gente está chegando na hora de salvar o... Salvar o... Não posso tirar os rumores sobre o Lord Hammit ter sido capturado pela bolsa da cabeça Mas sua esposa Laiana fala muito pouco sobre... Ah, então é isso mesmo, a gente vai falar com a mulher dele agora A habilidade mais importante para o mercador é a habilidade de distinguir qualidade Qualquer um que possa fazê-lo pode ser um mercador de sucesso atualmente Meu filho recebeu o seu jeito para negócio do Lord Hammit 1 2 Fica lá e fica numa gangue inter-se-ção O Sean fica a Leste e todo oeste Esse é o local perfeito para fazer negócios Os outros que eles dizem no hotel são turistas em caminho de ver o Colosso Parece que dá muito trabalho a Tube, só para ver um carnaval Eu vi um rumor que é problema no deserto Namakã Não foi para onde a gente acabou de chegar? A visão de Lord Hammett para os negócios é razão de Kalei ter prosperado É mas o cara é tão bom que largou um garotinho sozinho para ir atrás de ladrões Eu vim a Kalei porque não gostou de Tobi, quer saber por que? Claro! Porque Babi, governante de Tobi, me assusta Ele governa Tobi há mais de 100 anos, conforme contam Estou chocado e vi que os honrados ladrões de Lumpa ficaram maus Eles dizem que o neto de Lumpa é responsável por isso Lumpa era um bom ladrão, seu filho é Dumpa, ele é um ladrão honrado também Ele roubou, mas era justo O neto de Lumpa do Dumpa é outra história Ele sequer pensa 200 anos de fazer o mal Bem, dependente de como você rouba, roubar ainda é roubar Lord Hammett ainda está fora com suas cavanas de negócio Me pergunta onde pode estar agora Uma imensa montanha ao norte do rio explodiu violentamente Acho que é montanha, se chama Monte Aleph Ou seja, a gente deu uma volta e está andando em círculo Eu estava retornando para perto de onde a gente iniciou Eu ouvi dizer que o Colosso é incrível Amaria a ver uma festa tão grande Eu sou o Palácio do Lord Hammett O Lord não se conta Vão Eu me reconheço, sou eu Ivan, servo do Lord Hammett Ivan? Eu não te reconheço, ele está tão corado Mas realmente é você Ivan Oi Ivan, você cresceu tanto e tão pouco tempo Eu realmente mudei tanto assim? É isso ai, era um tampinha loiro com os olhos roxos E agora é um tampinha loiro com os olhos roxos Mesmo estou surpreso, não parece que faz tanto tempo assim Isso não importa, o que importa é que os ladrões te libertaram Nos diga, o Lord Hammett será libertado em breve também? Libertado? O Hammett é prisioneiro? Você não soube, parece que teremos que, tipo, a par de tudo Essa é uma questão particular Poderiam, por favor, seus amigos sair? Não! Tá, vamo Não Isaac, não há segredo entre nós Muito bem então, por que eu não estava com o Lord Hammett? Eu fiquei em Valt Para procurar o seu cajado furtado Furtado? Alguém furtou o cajado dele? Sim, o cajado de Xamã Mas pude recuperá-lo Então o Lord Hammett ainda está preso em Lumpa Deve relatar isso o Lady Laiana Ivan, venha ver Lady Laiana comigo Pode explicar toda ela Isaac, você viu o Lord Hammett rumando ao norte, não viu? Deve ter sido quando o Lord Hammett foi com uma Lumpa O Lady Laiana certamente ficará feliz ouvir sua história Por favor, venha comigo e lhe conte a história inteira E blá 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 Enquanto isso, mais blá 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 Quando eu vi que voltou Eu ousei esperar Que o Lord Hammett tivesse se tornado com você Pensamos que o Lord Hammett tivesse se libertado de Lumpa também Só que agora eu tenho os poderes Que são necessários Para a gente pegar a passagem secreta E entrar em Lumpa Mandamos o resgate Que demandaram Então ele deve voltar em breve Problema de quem sequerce e pede dinheiro Se ele não recebeu o que ele quer Ele vai simplesmente pedir mais O que está acontecendo em Lumpa esses dias? A liderança em Lumpa Passou de seu fundador Lumpa O nobre ladão A seu filho Dumpa E então para o neto Lumpa Do Dumpa é um homem muito mau Seu pai Dumpa está inconsolável Com o estado de Lumpa agora Quando enviar o resgate Quando enviaram o resgate? Vejamos Primeiro vulcão entrou a erupção Eu pedi o resgate Veio bem após a erupção Vevemos rapidamente vir a eles Me lembro bem Já faz bastante tempo desde a erupção Possível que eles não tenham intenção De deixar o Lord Hammett ir Eu acho sim Também Recebendo dinheiro Eles vão ficar pedindo mais Está dizendo que o Dumpa Não vai libertar a Hammett? Concordo com o Ivan Se eles fossem libertá-lo Já teriam feito isso Há muito tempo Fico muito lento Mas acho que o Ivan pode estar certo Hora de preparar Uma equipe de resgate O que devemos fazer? Como podemos salvar Hammett? E se algo aconteceu com ele? Nos deixe cuidar disso Minha alma Esse é exatamente o motivo pelo qual Soldado de Kalai estão aqui Sim Leite Leione Nos deixe cuidar disso Eles não vão passar do portão Nos mande atacar E o faremos Não posso fazer isso Mas sem pensar nisso cuidadosamente É porque eles tem um refém né Como podemos garantir a segurança de Hammett Como podemos garantir a segurança de Hammett Sem vermos soldados para atacar? Não posso fazer isso Não posso supor a vida de Hammett em perigo Não podemos fazer nada para ajudar? Sim? Ah, bem Já era hora de começar a procurar comigo Zack O que vocês dois estão dizendo? Garrett acha que podemos ajudar? Muito perigoso se falharem suas vidas estariam em perigo também Além disso Não tem sua própria jornada para seguir? Não Eu não acredito nisso Ivan não teria ficado com vocês tanto tempo Se não tivesse uma importante missão a seguir Então o que acontecerá com Lord Hammett? Hammett é um bom refém para eles Eles não irão matá-lo Devemos guardar outra mensagem de Lumpa Eu de Diana não posso ir desse jeito Ficará tudo bem Ivan Realmente eu não gostaria de sair Me desculpe falei mais do que devia Parece que Hammett serve da nossa missão não é? Suponha que eu não posso mais manter em segredo Muito bem irei lhe dizer Ele fez um juramento a um adepto Júpiter Será que é a Hama? Um adepto Júpiter? Já ouviu falar de uma vila chamada Vale? Vale? É, é onde a gente mora pô Vocês são de Vale mesmo? Então a profecia era verdadeira Que profecia? Três anos antes da terrível tempestade Que atingiu apenas o Monte Aleph Ivan deve partir numa jornada com guerreiros de Vale Assim foi dito Nunca ouvi nada sobre tal profecia Aconteceu muitos anos antes Que Hammett fundasse Calai Ele estava fora viajando Hammett achou eu ter chegado A uma rua sem saída com um mercador Daquela época Ele descou sua vida numa jornada Pra encontrar uma nova fonte de negócios Ele estava em perigo mortal Na parte mais sudoeste do mundo Quando alguns adepts apareceram E salvaram sua vida Ele tinha perdido a consciência Quando acordou Viu que estava na vila deles Só um momento Eu sou daquela vila? Sim O adepto lhe deu o cajado xamã E você junto com algumas moedas Ou seja o cajado xamã É a do Ivan Moedas? Ela era uma moeda de ouro? Sim Vejamos você se chama Eu sou Mia Ladyland Era muito ouro Mia Mas ele também recebeu um conselho de negócios Conselho de negócios? Hummity O maior mercador já conhecido Sim Garrett Hummity tem que agradecer aos adeptos pelo seu sucesso Uau eu nunca ouvi nada disso Eles foram aconselhados Eles foram aconselhados a comprar Comprar cedo em Xi'an E vender em Tobe É algo vender também É como um sonho tornado realidade Não há como negar que foi quando Hummity pegou jeito para os negócios Temos que comprometer algo em troca? Ah sim Van É algo que vocês vão precisar em sua jornada Algo que precisamos na nossa jornada? O adepto pediu a Hummity para usar o cajado xamã para obtê-lo Procurou para esse objeto onde quer que fosse Mas nunca pôde encontrá-lo Então 3 anos atrás uma tempestade veio e atingiu apenas o Monte Aleph Hummity estava preocupado que o tempo estivesse acabando Mas ele conseguiu desenterrar uma pista bem a tempo Esse Van é o porque de tê-lo levado junto a caravana em sua ultima jornada ao norte Não tinha ideia Por isso ele deixou o cajado sob meu hospedado Mas então... Não Ivan, não deve se culpar Foi meu descuido que causou o furto do cajado E atualmente é por isso que o Lord Hummity está sendo mantido preso em Lupa Você deve continuar em seu caminho e completar sua jornada Não pode se culpar Mas o que acontecerá com o Hummity? Eu cuido disso Não se preocupe, não se esqueça do soldado de Kaleia Continue sua jornada e não se preocupe com o Hummity Sinto não poder dizer mais sobre o cajado xamã Não, não se desculpe O cajado xamã irá nos ajudar a encontrar o que precisamos na nossa jornada, certo? Você vai procurar? Se Isaac disse que vamos, então não há com o que se preocupar Muito bem, cuidem-se Retornem os seus postos todos Eu dou um palmo, homem muito astuto Pode ter enviado os peões para Kaleia Não podemos esse cara mandar nossos soldados por enquanto Ou seja, depende da gente Missão de resgate, mas vamos dar uma olhada na casa do cara rico Só que como eu falei, os soldados não tem como chegar lá Daiane está mostrando forte sempre que as pessoas estão por perto É tão duro ver elas assim E agora a gente tem os poderes para poder entrar pela passagem secreta Mercadores devem ser protegidos sob as leis de Ander Douton Pah deve ser mau para quebrar tal lei Terá o legado do Lord Hammond na venda de C ter chegado ao fim? Está certo, quem deve ter dito isso? Me sinto terrível agora É isso aí, você é uma pessoa horrível Jáqueta de água Jaqueta de água O povo da cidade não sabe sobre Lord Hamt ainda, sabe? Acho que não. O bom anfitrião, atenção aos detalhes e a chave para a boa hospitalidade. O Lord Hamt será libertado em breve, certo? Sim, a gente vai ter certeza que sim. Só perto que sim, o outro mal da Hamt quer tomar pela tristeza. Que tristeza. Tem uma escada que vai sair aqui. Como não somos mexidos como soldados, Nós podemos ir lá resgatar o cara. É, mas estou vendo que ele vai ter que levar essa outra caverna. Deixa eu ver a caverna essa aqui. A entrada do túnel de cadeia deve estar com um soldado na frente. Você quer ir para a caverna logo a frente? Só, eu gostei de deixar ele ir, mas não posso. Melhor apenas na minha volta. É para cá que a gente tem que ir, mas a gente tem que ir lá resgatar o cara primeiro. O Hamt vai ordenar que ninguém pudesse passar por aqui. Ou seja, eles estão atrapalhando na nossa jornada, de qualquer jeito. Não, eu não posso deixar que vocês desvindem sobre nada. Não, eu não posso deixar que vocês desvindem sobre nada. E aí, eu não posso deixar que eu vá para cá. Eu vou deixar o salário de uma vez. Ué, cadê? Volte onde ele estava... Ah, está aqui! Está vendo que agora se conecta, né? Então, é missão resgate agora. Volte! Falei aí, a gente deu uma volta. Não dá para entrar por ali, mas podemos vir para cá. Tipo, eu posso fazer aqui um negócio de gelo, onde não tem necessidade de fazer um negócio de gelo. Ah, Abra de Sesamo! E estamos em lupa. Já está em lupa há muito tempo, eu sei. Não, sua carne é estranha, acho que você não está sendo coeso. Tem que mentir para o povo daqui, que a gente vai fazer um resgate. Cozinheiro do hotel tem entregue a refeição da fortaleza ultimamente. Ele disse que a segurança é muito firme e bem dentro da fortaleza. Dompa não faz ideia o que Dom Topal está fazendo. Essa vila iria mudar se Dom Topal visse sobre os maléficos feitos de Dom Dompa. O ladrão honrado, o Lumpa e seu filho, o Dom, podem ser grandes homens. Não tivemos liberdade desde que a caravana veio para a vila. Não podemos sair da vila e ninguém permitir a entrada, odeio isso. Acho que é por você que eu quero falar. A vila foi fechada, então não podemos vender e comprar nada. Ah! Um cretino Dom Topal, não deixa a gente nem comprar. A verdade é que Dom Topal essa pessoa realmente estourou tudo, não é por ele? Acho que os homens Dom Topal estavam falando a verdade. E eu acho que eu devo fazer... Revelar! Que coisinha brilhante aquela ali. Será que nos túmulos ali aparece alguma coisa? Será que nos túmulos ali aparece alguma coisa? Não. Mas meu povo, acho que esse é o nosso episódio de hoje. Então chegamos na cidade de Kalei, a cidade do Hamet. O cara com quem o Ivan estava andando aí quando a gente encontrou ele. E descobrimos que ele ainda está sequestrado. E a mulher dele falou aí pro Ivan sobre a missão e sobre profecias e blá blá blá. E facilmente invadimos aí o local, estamos na missão de resgate agora. Ela falou alguma coisa do cozinheiro. Então provavelmente a gente tem que falar com esse cozinheiro pra saber como é que a gente pode entrar no... Na fortaleza aí do ladrão cretino. Porque o pai dele era uma pessoa boa e o filho é merda. Agora pra ir pro tipo mais estranho é que Dom Dom Paz, se eu não estou enganado. É o ataque do Ten Shin Han lá no Dragon Ball Z. Mas isso aí meu povo, vamos dar um jeito de entrar na fortaleza aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui! Tchau! Tchau! Tchau!